E aí, doutor, aqui. E muito bacana ver os colegas de missões assistindo. Então, vários médicos que trabalham com as modalidades paralímpicas. Os dois doutores, Tiago, que trabalham com deficiências visuais. Acredito que está todo mundo tentando ajudar suas equipes nesse momento. Então, isso é muito bacana. Vamos esperar mais um tempinho para as pessoas entrarem. Então, tem muita gente mesmo aqui de Belo Horizonte. Os alunos da própria UFMG que acompanham o esporte paralímpico aqui no CTE. Entrou até uma amiga minha, a Juliana Maranhão, que é fisioterapeuta lá em Pernambuco. Fez pós-graduação lá na Unicamp na época que eu fazia. E essa aí é guerreira, na linha de frente. Excelente fisioterapeuta respiratória. E tadinha, está lá com suspeita de Covid e deve estar lá. Mas eu tenho certeza que ela salvou muitas vidas já. Então, ela entrou aí. Um grande beijo aí para ela. Eu acho que para fisioterapia esportiva também é um novo momento. Uma nova reconstrução de entender um pouquinho mais do que a profissão tem a contribuir nessa área de fisioterapia respiratória. Inclusive, a Juliana Maranhão está perguntando aqui. Eu acredito que seja uma pergunta nem somente para os atletas que tiveram Covid, mas qual que é a sua sugestão? Esses atletas têm que ser avaliados em relação à capacidade respiratória antes de iniciar o próximo fase de treinamento, quando tem uma possível retomada? Quais são os exames que vocês estão pretendendo fazer nesses atletas? É uma consulta clínica? Passa todo mundo por testagem, por capacidade respiratória, por avaliações cardiológicas, que a gente sabe também, e pode ter implicações. O que você tem pensado sobre isso, doutora Eserge? Olha, se a Julio fosse amiga, vou mandar um tirinho para ela aqui. Mas a pergunta é fantástica, é excelente. Ela manja muito de respiração, enfim, então ela sabe o sofrimento que ela teve com os pacientes internados e alguns óbitos, infelizmente, mas muita gente salva por toda a equipe multiprofissional que cuida de um doente com Covid, principalmente os de fase crítica. E o fato é que a gente sabe que a Covid pode deixar danos irreversíveis. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer lá pra frente. Então você tem uma alteração de parêntoma pulmonar, que as famosas lesões em vidro fosco que aparecem na tomografia, elas podem deixar sequelas. A pessoa pode realmente perder várias capacidades respiratórias, pode perder capacidade de troca gasosa, enfim, fibroses pulmonares irreversíveis. E às vezes o atleta pode não voltar nunca mais ao seu desempenho que ele tinha antes. Isso é fato, né? Uma outra coisa que é fundamental que a gente analise é a alteração cardiológica. Esse vírus, ele tem um tropismo por também ter sido cardíaco, pericárdio, miocárdio, de modo que existe um elevado risco de você criar novas arritmias. Houve muita polêmica em relação à cloroquina e a possibilidade de ela aumentar o famoso intervalo QT, e aí você ter arritmias súbitas ventriculares, o famoso tosai de pontos, que mata rapidamente. Só que aí você tem algumas condições que você pode alterar o tecido cardíaco, de modo a ele não retornar mais e você ter arritmias letais. Então, surgiu um artigo escrito por evidências pequenas de muitos cardiologistas do esporte. Isso está no nosso protocolo, traduzido, uma tradução livre, de como abordar esses doentes ou esses pacientes, eventualmente atletas, que tiveram COVID. Existe discussão atualmente entre médicos e cientistas se vale a pena no processo admissional você fazer um eletrocardiograma. Eu recomendo que sim. Se você tem estrutura, você faça. Nós temos avaliação pré-participação da grande maioria dos atletas com testes de esforço e eletrocardiograma de repouso. Então, a gente tem uma base deles. A princípio, a gente deve incluir apenas os testes laboratoriais, como eu falei aqui. Podemos, a qualquer momento, incluir testes sanguíneos, como eu falei. E a possibilidade já imediata para alguns atletas de fazer o eletrocardiograma de repouso. Não foi uma recomendação do nosso protocolo para fora, exatamente porque ainda não está definido e carece um pouco mais de estudo, mas pode ser que semana que vem surja a indicação. Faça um eletrocardiograma de todos que tiveram COVID ou de todos os atletas, porque você às vezes dá paus positivo e você não sabe. Hoje nem amanhã. Exatamente, exatamente. A gente vai incluir uma coisa fácil que a gente pode, além da anamnese, a gente fazer oximetria pré e pós treino. Chega no treino, faz oximetria de dedo, treina, repousa, faz oximetria depois. A gente vai fazer isso todo dia, porque é um dado relativamente fácil e a gente pode até controlar. Mas nada exclui 100% da possibilidade de ter essas complicações pós-COVID. Aí existe um capítulo à parte do atleta COVID, o atleta pós-COVID, que ainda está sendo escrito, a gente vai tentar diminuir alguns danos, alguns riscos, mas ainda não tem todo esse cuidado. Esse protocolo, respondendo para a Juliana especificamente, quando você tem agravamentos aí, você tem que fazer ressonância magnética cardíaca, você preferencialmente faz um teste herbo-espirométrico para você definir uma possibilidade de retorno. E sem isso, o atleta que teve a forma grave da COVID, que a gente sabe que elevou troponina, elevou proteínas que indicam que houve um dano cardíaco, esses atletas geralmente têm que fazer esse tipo de teste antes de voltar para a atividade física de moderada alta intensidade. Acho que isso é muito importante, mas provavelmente nem todo mundo vai ter condições nos locais de fazer esses testes e exames. Então, assim, isso é uma preocupação para a gente também. A gente tem todo um suporte da medicina da UFMG, aqui é um centro de treinamento da UFMG, então eu acredito que sejam exames que a nossa equipe médica esteja pensando, até porque o doutor doutor Marconi é especialista em cardiologia, doutora Sani também, são médicos de esporte, isso com certeza é importante a gente ter a segurança dos nossos atletas, uma possível retomada. O professor Marcelo, do programa Superar, aqui de Belo Horizonte, coordena um programa da prefeitura, no qual atende cerca de mil pessoas com deficiência para atividade física, inclusão, com esse aspecto. E eles estão, obviamente, parados quase três meses. Então, assim, a preocupação dele é com essa diminuição de imunidade, principalmente de deficientes com paralisia cerebral, lesão medular. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso, só resume para ele um pouquinho, doutor Ezgi, o quanto que vai ter que ter o cuidado, então, uma futura retomada dessas pessoas com deficiência que não são atletas, e sim praticantes de uma atividade física adaptada, também tem que ter esse cuidado, né, de carga de treino, de volume, intensidade, um retorno. Certo? Perfeito. Então, resumindo para esse pessoal em geral, cadeirante com lesão neurológica grave, né, cuidado absoluto com a higienização. Chegou lá, treine ele, como é que ele tem que fazer. Repete a higienização com ele. Como é que faz? Tem que higienizar a cadeira de rodas a cada saída externa. Tem até recomendação de algumas entidades que lidam com o deficiente de você higienizar a cadeira a cada uma ou duas horas, por exemplo. Independente do que você esteja fazendo, né, com qualquer agente desses conhecidos de sanitização. Treinos de baixa intensidade. Beliscar ali a moderada intensidade, tudo bem, mas a meta é ficar em treinos de baixa intensidade, que é você retomar quase que psicologicamente a vida normal primeiro. Para depois você pensar em qualquer melhora de valência que você queira melhorar. é criar uma rotina de treinamento, rotina psicologicamente nessa época extremamente importante, né, imagina que um astronauta numa nave espacial ele tem que ter rotina, acordar, fazer isso, fazer aquilo, vai ler, vai rezar, ele tem que ter rotina, senão o ser humano pira sem rotina. Então o objetivo dessa fase é você criar rotina, não passa de moderada intensidade. ali é uma recomendação geral que a gente sempre dá para todo mundo que treina pessoas com lesão neurológica grave. Faça uma medição de frequência cardíaca regularmente, antes, pós treino, e tenha um aparelho de tensiômetro para você ter uma ideia, pelo menos, da base da pressão dele, como é que está. Quem tem oximetria, coloca oximetria, porque às vezes eles caem muito no padrão respiratório, começa a ter hipoxemia, e uma hipoxemia para eles é um negócio muito sério. Se puder retardar o retorno deles para a atividade física com contato externo, adie, deixe a pandemia controlar um pouco mais. Também não precisa ficar ansioso se não é atleta de alto rendimento para querer voltar a treinar em grupo. É óbvio que essas pessoas querem voltar porque já não aguentam mais ficar em casa. Mas uma vez que você traz para uma estrutura de treinamento, você carrega a responsabilidade por isso também. Então até alguns atletas nossos que quiseram treinar fora, a gente deixou a responsabilidade com eles. Uma vez que a gente manda um profissional para cuidar deles, a gente de uma certa forma está assumindo a responsabilidade por eles. E a gente precisa aplicar esse protocolo no pessoal, todo mundo, quando está sobre a guarda da instituição pela nossa responsabilidade civil e ética. Então a recomendação é que eles possam, você faz uma tela orientação de retorno, não tem problema, mas pode deixar a responsabilidade com ele de fazer as atividades físicas em baixa intensidade. Agora, quando a gente fala de atleta que tem metas, que tem um campeonato regional daqui a pouco, pode ser que tenha um nacional lá no começo do ano e atletas com índice que já vão para Tóquio, isso a gente tem que pensar em retorno. Então é basicamente isso que nós temos que ter. E a estrutura de saúde, tem que ver como está a estrutura de saúde local, porque agravou, não é você que vai cuidar, você vai mandar alguém cuidar, você vai mandar para a estrutura de saúde. É, eu acho que nesse momento a gente não pode ter pressa, tem que ter terreno estável para voltar com segurança, concordo plenamente, e dar um certo medo, mesmo com os atletas de alto rendimento, de querer apressar esse retorno. Acho que todo mundo está nesse mesmo momento. o Silvandino, que é o psicólogo nosso aqui da natação paralímpica, ele pergunta se tem algo específico para os atletas de natação. Assim, o Silvandino, eu acredito que seja mais um cuidado mesmo com cada deficiência, um trabalho cada vez mais individualizado, né, doutor Éxer? Exatamente. Depois, se ele quiser, pega o meu contato, eu passo para ele o protocolo da FINA, que a FINA lançou um protocolo, e é um protocolo que também nós nos baseamos, e o da Federação Aquática Paulista também, que ele define os cuidados, né? O nosso protocolo é muito mais seguro, por exemplo, do que o da Federação, Ou seja, a quantidade de atletas por raia, as sessões de treino. É lembrar que o cloro, ele é um agente sanizante extremamente utilizado de muito tempo, então, o cloro está lá na piscina para matar praticamente tudo, até esporo, né? Então, não é o problema, não é a água. Dentro da água, você está tranquilo. A questão é de uma raia e outra, você para e vai conversar com alguém, você não sabe se aquele alguém está com a COVID, né? Você não sabe, está sintomado. Por isso, a testagem é inicial. E aí, esperar o resultado do teste para iniciar essas atividades com algum contato, tá? Essa é a ideia geral quando a gente fala em termos de atletas. E aqui a Ana, né? A professora Ana e o professor Marcelo até comentaram, né? Do importante de resgatar primeiro a saúde mental, a estabilização dessa pessoa em termos de aspecto psicológico mesmo, de aspecto físico e de saúde, né? Para depois pensar no esporte de alto rendimento ou com metas a serem alcançadas. Eu acho que é isso mesmo, Ana, acho que é isso mesmo. O professor Marcelo, que são profissionais de educação física aqui que coordenam grandes programas de pessoas com deficiência e também com atletas paralímpicos aí que levam equipes para as competições do CPB. Hoje, então, vou para as considerações finais, tá? Então, acredito que esse momento tem deixado a gente muito reflexivo, né? Então, o esporte paralímpico surgiu de uma segunda guerra mundial, né? Então, hoje, estudando um pouquinho mais sobre o esporte paralímpico na pandemia, acho que acredito que essa pandemia seja uma terceira guerra mundial, por um recomeço aí, não é? Pós tudo aí que a gente está passando, pós as novas experiências. Então, assim, resgatar essa origem, o esporte paralímpico surgiu numa segunda guerra mundial, acredito que a gente tem que pensar um pouquinho mais do que se trata esse uso da prática esportiva para pessoas com deficiência, no que se trata de reabilitação, socialização e inclusão, para depois daí a gente retomar novamente aos objetivos do alto rendimento e todo o cenário que a gente construiu, que você falou no início, o quanto que o esporte paralímpico, ele é fortalecido hoje no Brasil, é uma das grandes potências no mundo e acredito, então, que o esporte paralímpico vem para a qualidade de vida, vem para a socialização, vem para melhorar muito as pessoas de uma maneira humana, igualitária, justa, fraterna e cada vez mais perfeita. Então, assim, acho que é isso que a gente precisa para esse momento, acredito que é isso que a gente precisa numa futura retomada. Gostaria de agradecer imensamente a você, doutora Esd, pelo tempo dedicado, pelas conversas constantes e orientações semanais que você também nos ajuda por tabela, de maneira muito informal nas nossas ações aqui do centro de treinamento. Então, assim, agradecer pelo profissional exemplar que você é, pela parceria que a gente trabalha 15 anos juntos no Comitê Paralímpico, uma relação muito regada à conversa, à transparência em missões que a gente já fez junto. Então, acho que tudo isso é importante para o crescimento, como a gente já falou também que a gente teve escola com o doutor Roberto Vital e continua aprendendo com esse médico que é pioneiro no esporte paralímpico e tem construído toda essa história de saúde. Então, eu gostaria que você também falasse essas considerações finais e depois eu falo mais um pouquinho aqui e a gente encerra. Andressa, eu acho que você introduziu as considerações finais muito bem, né? Aqueles mais místicos que acreditam em deuses ou espíritos falaram assim, olha, a gente vai mandar um vírus porque a gente não quer mandar uma guerra para vocês. Então, seja ele criado em laboratório, seja ele mandado por Deus ou disseminado pelos homens, é um desafio gigantesco para nós, é uma mudança completa de vida para todo mundo e para a gente que lida com esporte de alto rendimento, esporte paralímpico, esporte paralímpico especificamente, é um mundo muito novo para a gente, a gente está aprendendo a cada momento, né? Agradeço as palavras elogiosas, eu devolvo, não é rasgação de seda, você sabe o quanto que eu admiro o teu trabalho desde sempre, a sua dedicação, a sua paixão pelo esporte paralímpico, a gente sabe que você navega muito bem no esporte olímpico e com o professor Marco Túlio fazem um trabalho espetacular quando estiver em São Paulo, agora na Universidade Federal de Minas Gerais também, brilhando mais ainda, e levando essa ideia do esporte paralímpico, essa paixão que a gente tem para todo mundo. Queria agradecer a todo o pessoal que ficou, é engraçado que quando acaba a aula geralmente fica aqueles que querem perguntar, então parece que todo mundo ficou para perguntar, essa é a vantagem do mundo online também, a gente consegue conversar um pouquinho mais, as pessoas ficam um pouquinho mais, quem quer fica, isso é muito bom. Então quero agradecer a todo mundo que teve paciência de ouvir a gente, eu vi muita gente muito legal entrar, não vou conseguir mencionar todo mundo, entrou o Ralexo fisioterapeuta de futebol junto comigo, eu fico muito feliz com todo mundo que entrou, que ouviu, e eu quero dizer o seguinte, a gente está aqui disponível para captar informações, o pessoal está toda hora lidando com atleta, com esporte, está aprendendo coisa, a gente não consegue captar tudo, muita coisa, muita informação, então qualquer novidade, qualquer coisa que a gente possa contribuir, a gente vai estar aqui para disseminar essas informações, tá? E último recado, o pessoal que ficou aí, que está ficando, aproveitem para, nesse momento de pandemia, olhar a plataforma do CPB Movimentes, tá? Lá no site do CPB tem o link para essa plataforma, foi lançada ontem nacionalmente, é movimentoparalímpico.org.br e ela são exatamente exercícios básicos, exercícios leves para as pessoas com deficiências poderem fazer em casa com orientação dos nossos melhores treinadores e dos nossos atletas medalhistas, então você vai ter lá segmentado por grupo, por patologia, por cadeirante, para exato cerebral, você tem ali para deficiente visual, tem com audiodescrição, então ali eu acho que tem que ser a ferramenta inicial para você sair do sedentarismo, tirar os deficientes sedentaristas, que infelizmente é mais de 60, 70% dos deficientes são sedentários e a gente tem essa meta de no mínimo diminuir o sedentarismo para essa população. Atletas com medalha, ganhar, representar o Brasil, bacana, mas a gente tem essa meta muito forte que é deixar a Fórmula 1 do esporte, que é o esporte paralímpico, como exemplo para essa população. Então, muito obrigado, é um prazer enorme e eu estou à disposição sempre. Muito obrigado, Ezgi, obrigado a todos que ficaram nos ouvindo até esse momento, já estamos a uma hora e vinte de live, acredito então que são pessoas também como a gente, apaixonadas pelo esporte paralímpico, pela adaptada, então várias pessoas do Brasil todo, Marília, acompanhando, a Fernanda, que hoje faz a Fernanda, que faz trabalho excelente de doping no Ministério, então assim, várias pessoas aí também que passaram já pelo Comitê Paralímpico nos acompanhando, aos médicos do CPB, aos fisioterapeutas, né, gostaria de agradecer imensamente a minha equipe, doutora Ezgi, porque além de mim, né, tem aí pessoas que me dão todo o suporte para que a gente possa crescer mutuamente, então assim, em torno de vinte pessoas nessa equipe, né, então assim, a Carla da Mata faz um trabalho brilhante também na frente a essa equipe de técnicos, frente a equipe aí de estagiários que a gente tem, né, além de professores também da UFMG que são nossos parceiros, né, gostaria de agradecer ao pessoal do jornalismo e marketing que fazem toda essa nossa deparação de lives e divulgação das ações, então, né, o jornalista Tiago, a Mariana, o Fabiano e os demais estagiários que estão na equipe de comunicação que estão até agora aqui me acompanhando, controlando o tempo, orientando as perguntas, então, a gente tem muita gente por trás que nos dá apoio para que as coisas aconteçam, né, acho que isso é muito importante, é um trabalho de equipe, é um trabalho de força de muitas outras pessoas, né, e quando eu falo assim, não é só a Andressa que vai para frente, é toda a equipe que vai, então assim, a gente vai todos juntos numa mesma direção, gostaria de agradecer aos nossos parceiros, as associações que estiveram aqui presentes, né, o Programa Superar da Prefeitura de Belo Horizonte, a PAI Pedro Leopoldo, a PAI Ouro Branco, a AM Paradesporto, a Sadevi, Programa Vivo Esporte, então a gente teve pessoas de Belo Horizonte, da grande região metropolitana, ao Comitê Paralímpico, né, sem dúvida, nosso grande apoiador e motivador, de estarmos realizando essas ações, então ao presidente Misael, ao Jonas, ao professor Alberto, então assim, são pessoas também que a gente leva com muito carinho em toda ação, em todo pontapé que a gente quer dar em alguma ação, são pessoas que a gente consulta sempre antes de qualquer realização de uma ação. Há o Ministério da Cidadania, né, que dá todo o suporte aqui para a contratação dos recursos humanos, do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro, então sem dúvida, hoje a gente tendo o apoio do governo federal também na ação, ela é muito importante. Agradecer aos meus pais que devido à pandemia estão, a gente está seis meses sem se ver, né, estão lá no frio do Rio Grande do Sul, zero grau, e geada hoje de manhã, então assim, quanto que família também é importante, a gente só percebe quando não consegue, muitas vezes estar junto todo dia, né, então assim, puderam me ver hoje um pouquinho aí ao vivo, fazendo o que eu mais gosto, eles sabem disso, né, e que eu sou muito feliz na carreira que eu escolhi, obrigado pai e mãe, né, que estou seis meses sem vê-los, e a minha irmã, tá, que também está assistindo. Então assim, gostaria de convidar todos para a próxima live, que será uma live caseira, com o professor Marca Tureiro de Melo, né, na próxima terça-feira, dia 9, às 17 horas, e a gente vai falar sobre esse tema específico de sono em atletas durante esse período de isolamento. Então assim, acredito que seja um outro lixo de informações muito importante para quem está nos seguindo, e para quem quer saber mais informações acerca desse tema, então assim, o sono hoje é um dos primeiros problemas que aparecem nesses estudos epidemiológicos que estão sendo feitos. Então assim, sono, ansiedade, depressão, são sinais, são sintomas que aparecem que estão totalmente relacionados, tá bom? Em breve a gente vai estar iniciando a divulgação e a gente compartilha nas nossas redes sociais do CTE e do CRPB também, tá bom? Então acho que assim, é muito importante essas ações que a gente vem promovendo, tá? E acredito que foi super positiva sua participação e espero contar com você nas próximas também. Obrigada a todos, atletas, estagiários, equipe multidisciplinar, né, que estiveram aí nos acompanhando nessa noite. Tá bom, pessoal? Uma boa noite e até uma próxima. Obrigada, Ezra. Obrigado, Andressa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.